Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês os meus primeiros Funkos Pops Gente, esse dia chegou, eu nem acredito, sabe o quanto tempo eu espero? Deixa eu me ajeitar, calma Sabe o quanto tempo eu espero pra ter um Funko Pop? Há muito tempo Porém, esse dia chegou, meus queridos, e eu comprei aqui e se você adivinhar aí qual é o desenho barra filme barra série que vai tá aqui Comenta aqui, antes de eu abrir, vai 1, 2, 3, comentou? Então bora lá Gente, demorou mais do que o prazo, era pra ele ter chegado dia 8, hoje já são 17, ele só chegou dia 16 Porém, eu tô feliz do mesmo jeito porque eu estava ansiando por este momento da minha vida Então, Deus abençoa Gente, eu tô muito felizinha Ai, já dá pra ver, já dá pra ver Ai, não consegui abrir Olha, será que vocês vão conseguir enxergar? Ai, vai lá Gente, eu comprei de um vendedor que só tinha dois Só tinha esses dois aqui São os Fooks Pops, números 323 e 324 Cara, eu tô muito feliz Eu comprei a dupla, se eu não me engano, foi 120 aos 130 reais Gente, eu tô muito feliz Olha isso aqui É a Bela no seu wedding dress, gente É a Bela noiva, cara É o melhor dia da minha vida Eu tô louca pra colocar eles ali Junto com os meus livros de crepúsculo Porque eles são muito lindos E muito amor E eu vou tirar muitas fotos Gente, olha o meu primeiro fumo Eu não tenho estrutura para essa pessoa Olha isso aqui Olha, gente Olha, eu tô olhando ali pra ver se tá focado direitinho Tá? Olha que coisa mais bela Literalmente a Bela Ai, eu tô muito feliz Eu vou puxar zoom pra vocês verem com detalhes Ai, Bela, não cai Que eu acabei de te comprar e tu foi cara Em nome de Cristo E o outro, obviamente, né, gente É o Edward no seu terno E, gente, tem outros, né Tem o Edward, a Bela, a Jane, o Jacob E eu quero comprar todos Porque agora que eu comecei Eu não paro mais, Brasil Meu Deus, é o Edward E ele tá de noivo, cara Ai, olha que coisa fofa, gente Olha com a mãozinha aqui Ai, eu não tenho estrutura Gente, eu tô muito feliz com essas duas verezas Ai, tá muito A Bela um pouco mais morena que o Edward Ai, achei muito fofo, cara Vou puxar zoom pra vocês verem Mas eu tô muito feliz Que eu tenho meus dois primeiros Funkos Pops É o melhor dia da minha vida este Eu tô muito contente Muito, muito felizinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.